Porque, quando a gente discute temas como esse, de cultura, de comunicação, ou mesmo de educação, com população indígena, por exemplo, eles têm uma outra visão de mundo, eles se organizam de outra maneira, eles se comunicam de outra maneira, muitas vezes diferentes da nossa. São modos de comunicação, são modos de aprender diferentes do nosso. Por exemplo, você não tem, dentro da aldeia, uma estrutura no mesmo formato de uma escola. A escola na aldeia é outra coisa. Embora a escola da aldeia esteja regulamentada dentro dos núcleos educacionais de educação e tenha um projeto geral de educação indígena no MEC. Então, ela tem uma estrutura que também, de certa maneira, está um pouco burocratizada. Mas tem muita diferença. Porque, quando essa questão da educação chega na população indígena e chega na aldeia, ela vai atender a propósitos muito específicos daquela etnia, daquele povo, daquela necessidade e daquela aldeia. Não são propósitos gerais. Aliás, existem os PCNs indígenas. A luta indígena, em termos da cultura e da educação, e das terras, porque uma coisa não vive sem a outra, e vou começar a juntar aqui um pouquinho essas questões, fez com que, dentro das aldeias, se trocassem até o professor não indígena pelo indígena. Por que será? Será que dá para fazer um paralelo um pouco com a situação que professores vivem hoje nas escolas? Então, deixe essa questão mais para o final, que vai juntar com tantas outras. Eu gostaria de começar falando um pouquinho dessa questão da fome de quê. Eu acho que é uma provocação muito boa, porque, na verdade, a gente não tem fome só de comida, mas de muitas outras coisas. Ou seja, isso tem um fundamento que eu vou responder pela antropologia. As necessidades humanas são muitas. São necessidades desde o alimento, da educação, da arte, do convívio, do prazer, que envolve o ser humano como um todo. E é claro que nessa sociedade moderna ela é seletiva. Nem todos têm acesso a tudo isso. Então, o homem não consegue se fazer a si próprio integralmente, na maioria das vezes. e, por isso, uma série de problemas, tanto do jovem, quanto do velho, quanto da criança e tudo mais. Bom, dentro disso, essa questão das necessidades é algo que preocupa não só as pesquisas, a investigação, a nossa postura em termos do trabalho diário e as políticas públicas. Quer dizer, você tem um Estado que tem que pensar, de certa maneira, na cultura, que tem que pensar na educação, que tem que pensar na comunicação. mas eu tenho sociedade sem Estado. As nações indígenas, por exemplo. E como é que ela pensa tudo isso? População quilombola. Veja, eu já estou falando de uma diferenciação muito grande do ponto de vista da própria cultura. Então, o termo cultura, ao mesmo tempo que ele se refere... O que é cultura? Ao mesmo tempo em que ele se refere a um conhecimento acumulado, de uma forma mais ampla, por exemplo, pela nação brasileira, ela é muito diversa. Ela tem muita especificidade regional. No Brasil, nós nos debatemos muito, dentro da história brasileira, com a questão da unidade e da diversidade. Se fala muito da unidade do conhecimento, da unidade da língua brasileira, da unidade da nação brasileira. O que se faz à custa de uma grande diversidade e conflitos regionais? As culturas são regionalizadas no Brasil. Então, você tem uma cultura do gaúcho que é completamente diferente do caboclo amazônico, da população indígena, por exemplo, do Nordeste, ou dos guarani aqui de São Paulo. Está certo? Ou dos guayanazes, que travaram várias guerras aqui nessa região de Suzano. Então, quando falamos da questão cultural, a primeira coisa a ressaltar é quem somos nós. Tem muito de história nisso. Quem somos nós? Como é que nós nos constituímos hoje como povo brasileiro, como munícipe de Suzano? Que história é essa? Então, você vê uma grande diversidade. Então, você vê índio, você vê negro, você vê imigrante. Você vê imigrante. E, de certa maneira, que cultura é essa? Então, cultura não se refere simplesmente àquilo que a gente produz como totalidade, mas também à diversidade. E que se diferencia, de certa forma, do que já foi colocado pela mesa, de indústria cultural. Então, indústria cultural, quando eu falo de uma indústria cultural, aí sim eu estou levando em conta uma certa especificidade da cultura que vai dizer respeito a exatamente uma estrutura muito desigual na nossa sociedade. Quem é que domina a indústria cultural? Quem tem poder? Quem tem poder? As elites. Então, você tem uma indústria cultural que, de certa maneira, domina aquilo que se veicula como cultura, como comunicação, e domina a educação também. Então, a gente não pode deixar também de ver dentro dessa questão cultural a forma através da qual ela está estruturada. Essa cultura se assenta sobre o quê? Uma sociedade de classes. Então, isso já põe uma grande diferença. Se fosse uma sociedade de castas, como na Índia, agora vou falar da novela das oito um pouquinho, você também vê uma grande rigidez nessa estrutura, na qual você veicula valores diferentes. A sociedade de classe nossa vai mostrar o grande controle ao longo da história do Brasil pelos valores culturais de interesse para serem veiculados, subjulgando outros, que hoje, de certa maneira, estão em ascensão. Então, a questão indígena, a questão negra, a questão racial no Brasil, o jovem, a periferia das cidades. Então, hoje em dia, nós temos, graças exatamente à circularidade, esse poder amplo da comunicação, recuperar e conhecer valores diferentes e dissonantes com o que a gente vê sempre nessa cultura de massa. Então, de um lado, a cultura de massa tenta unificar, vai em direção à globalização. Por outro lado, essa globalização choca, depara, tropeça nas questões das localidades, do específico, daquilo que é tradicional, festa do divino. Eu, quando fui trabalhar a Suzano e pegando um pouco da história, falei, deixa eu lembrar alguma coisa do Vale do Paraíba. E uma das coisas que me apareceu na frente, quando você puxa a Suzano, é a capela de Nossa Senhora da Piedade. E é a festa do divino dessa região. Então, esses elementos, por mais que eles estejam meio assim, folclorizados, e apareça como uma música, como uma comemoração, eles têm uma raiz muito grande na formação do próprio município, da própria história cultural. A gente, na verdade, com relação à formação do Brasil e do povo brasileiro, trabalhamos com história cultural, sim. Porque a cultura é algo que se produz também na comunicação entre os indivíduos. Isso desde a pré-história. Se a gente vai trabalhar lá com arqueologia, com a criança, você vê que os primeiros homens começaram a elaborar símbolos e signos para falar, para escrever, para se comunicar, para pintar na pedra. Ao mesmo tempo, comunicação e cultura nasceram juntas. O processo, a organização, a educação é outra coisa, um pouco mais tardia. Mas a comunicação e a cultura são coisas que vão nascendo juntas. É produção humana. E a cultura é considerada e trabalhada no seu aspecto material, concreto, conhecimento, ideias, tudo aquilo que você tem acumulado, máquinas, tecnologia, cultura. E ela também é imaterial. O que é o imaterial? É a festa de santo. É, por exemplo, o terreiro, é a igreja, é a congregação. Tudo isso é uma cultura que, na verdade, você não palpa, mas sente e carrega. E isso nos faz indivíduos bastante específicos. Então, cultura é uma criação coletiva. Cultura é uma criação coletiva. E, de certa maneira, ela está sempre relacionada com aqueles indivíduos que a produziram. Então, a cultura nunca é produzida no geral, lá em cima, para depois chegar no local contrário. Ela é produzida nas localidades. Em determinado momento, dependendo das políticas educacionais, culturais, se pega aquilo para transformar como sendo o símbolo nacional. Será que o símbolo nacional nosso é só carnaval, cerveja, futebol, mulata e malandragem? Talvez apareça como isso, mas tem muito mais. Então, uma outra questão interessante, ao trabalhar essa questão da cultura e falar um pouco da própria construção da identidade, nós só construímos nossa identidade a partir do momento em que a gente tem a possibilidade de se relacionar com o diferente. não existe a identidade construída a partir da própria igualdade de identidade voltada para si. A identidade só se constrói voltada para o outro. Eu sempre brinco com o pessoal que a única identidade igual a você mesmo é o RG, que não precisou de outro para ser construído. Mas, de certa forma, você só constrói identidade na diversidade. E foi assim desde o início da relação do homem com a natureza. A natureza era diferente do homem. Para produzir cultura, ele precisava se diferenciar dela. E nós também. Nós só nos construímos na diferenciação com o outro. Então, a identidade só se constrói nessa diversidade. E é isso que nos impulsiona. A mostrar aquilo que a gente produz. Seja um canto, seja uma pintura, seja uma festa, uma comemoração, ou seja, na verdade, tecnologia, produção material mesmo. Tijolos, taipa de pilão, produção de cultura material. Se a gente for ver a nossa história, a estrutura da própria sociedade brasileira, a gente vai ver que, dentro de uma sociedade muito autoritária, como a nossa, e rígida, eu sempre digo, nós nos procuramos nos enganar dizendo que nós somos um povo criado desse jeito porque fomos colonizados por ibéricos, os espanhóis e os portugueses. e que, se fôssemos talvez colonizados por outros povos, seriam os mais desenvolvidos. É uma ilusão. Nunca existiu um projeto tão bem formulado como esse projeto de Portugal para o Brasil. Em 500 anos, a gente nunca teve uma revolução. Extremamente autoritário, centrado. Você teve grandes levantes. Você tem uma constante revolta e uma convulsão do povo em relação a esse poder central. mas ele sempre foi autoritário. E é essa estrutura autoritária que é difícil a gente desmontar. Uma estrutura autoritária que passou da fazenda para as câmaras municipais para o império, que, na verdade, é na figura do imperador, que até era um pouco mais rígido, e piorou na república. Então, as escolas foram criadas dentro do sistema republicano, a rede oficial de ensino. Claro que vai herdar, de certa forma, toda essa carga de autoritarismo que o governo republicano precisava dar educação para o povo. Então, veja, se a gente pensar nesses três pares, tanto da cultura da comunicação quanto da educação, nós tivemos uma herança muito autoritária, centralizada e elitista. Então, isso, de certa maneira, vai escolher como elementos para divulgar, para mostrar, para fazer propaganda, inclusive, elementos que interessem a perdurar, a continuar mantendo essa situação, esse status quo. Aliás, a gente vem de uma sociedade, se vocês forem ver, que é uma sociedade muito baseada na hierarquia do conhecimento. Você desqualifica, eu falo isso porque a gente, dentro da universidade, vê muito essa questão de quem é que produz o conhecimento e o outro que não produz, como se o povo não produzisse conhecimento. A gente vem de uma sociedade que, de certa maneira, você está querendo fazer valer essa maneira de ver o mundo, essa visão sua. Menino, senta aí, fica quieto, você não sabe com quem você está falando. Eu estou aqui parafraseando um outro antropólogo que tem um trabalho muito interessante, que ele fala da estrutura social brasileira, você sabe com quem você está falando? Da mesma maneira, gente, que vocês acabaram de... estão vivenciando alguns momentos finais da nossa novela. E esse mesmo antropólogo, Roberto da Mata, fez um questionamento outro dia no jornal, no estado de São Paulo, onde ele dizia, olha a estrutura social brasileira, cantada até na música da novela, você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu só queria saber por quê. Então, nunca acontece nada de diferenciação. Você não tem, na verdade, uma perspectiva dentro dessa sociedade em termos de fazer essa mudança, fazer esse questionamento, abrir para essa democratização do conhecimento, o que a gente chama na faculdade, na antropologia, de popularização do conhecimento. Conhecimento é algo fechado. Então, você não tem essa grande comunicação. Então, eu acho que essa estrutura condicionou e condiciona muito os nossos valores. A ideia que nós temos de nós mesmos. A ideia que nós temos do que seja ciência. eu há pouco conversava com os colegas e a gente estava debatendo alguma coisa da seguinte forma. É interessante, por exemplo, a gente desvincular ciência de arte. A gente acha que arte não é ciência e que ciência não pode ser igual à arte. Ora, ambas nasceram juntas, uma implicava na outra. Acontece que o mundo moedano foi separando e colocando cada uma na sua caixinha. E vocês podem ter certeza que a apropriação das elites, do saber e do conhecimento, que antes era feito pela igreja e depois pela burguesia e tudo mais, ela vai fazer essa separação. O que o povo faz, a arte popular é uma coisa, conhecimento é outro. E a gente vive, inclusive, esse debate na própria universidade. Não é só na escola que vocês têm dificuldade, não. Na própria universidade esse ainda é um debate muito grande porque a coisa não está de todo reconhecida. quando a gente fala um pouco mais da questão cultural e da própria comunicação, esses dois pilares estão e são intrínsecos à própria educação. Como você trabalhar cultura e comunicação dentro da educação? Vocês podem perceber, na educação, a gente sempre trabalhou, fui professora da rede há muito tempo, municipal e estadual, e uma das coisas que a gente vê é você receber o material pronto, é você receber o livro didático, é você receber o programa educacional pronto. Ora, isso é uma falência do professor. Então, eu acho que essas amarras do ponto de vista da própria intenção da educação, ela vem tolhindo cada vez mais a possibilidade de criação que o professor tem dentro da própria sala de aula. Gente, antes não era assim, antes não precisava toda essa parafernália para se distribuir aulas para o professor, a coisa era mais localizada, o diretor de escola selecionava o professor e você tinha uma produtividade muito maior. Então, o professor, hoje em dia, não tem condição mais de ficar se formando porque ele corre que nem um louco, ele parece um marmiteiro para dar aula. O professor, de certa maneira, não recebe e é despolitizado na sua maneira de ver o mundo e tudo mais. É claro que a educação não vai dar certo. Não adianta potencializar e exigir produtividade com os termos que a gente tem visto. A coisa de qualidade é muito mais de material, de intensidade mesmo, do que você produz. Como é que você ensina a criança? Eu vinha vindo para Suzano e vinha pensando no seguinte, dar um exemplo concreto. A gente que trabalha em sala de aula gosta de exemplo concreto. Eu vinha vindo para Suzano e o motorista, nós viemos aqui pela Anchieta e pegamos um trecho aqui de Ribeirão Pires e ele falou, bom, professor, agora nós estamos entrando aqui na Tibiriçá. Eu falei, beleza de nome. Quem foi Tibiriçá? Se a gente pegar só por uma reconstituição espacial da própria cidade, quem foi Tibiriçá? A gente sabe que a grande parte do povoamento do Planalto em São Paulo foi feito não pelos jesuítas, não, aquele pátio do colégio lá em São Paulo fica enaltecendo os jesuítas que vieram correndo atrás dos índios, porque os índios do Planalto eram muito progressistas e eram aldeias de grande progresso, inclusive a parentela do Tibiriçá. Então, você começa a ver que a própria espacialidade da cidade guarda na sua história todo um elemento cultural que é a construção da identidade local. Aí vem lá, a igreja de Nossa Senhora da Piedade. Aliás, Suzano chamava Parada Piedade, Parada Piedade na época do... Exatamente, que depois foi construída a igreja, é uma igreja do século XVII, esse eixo tem a ver com estrada real, com escravidão e com café. Olha quanta história guarda esses elementos que a gente olha e você vê e que é uma população, quer dizer, a população negra que estava presente, a população indígena que estava presente. Teve guerra de índios nessa região toda entre grupos diferenciados. E depois estação Suzano, por conta da própria ferrovia. Então, eu acho que essa questão de que o próprio território, o próprio espaço de vida que nós temos, ele guarda os elementos para a nossa construção da própria identidade e do conhecimento, é algo que transporta para as mãos do professor, do aluno, do munícipe, uma apropriação da sua realidade. Isso é construir cultura de uma forma diferente. isso é construir uma cultura não que vem de cima, mas que você também troca. E acho que essa questão das trocas... Olha, eu conheço tal bairro, tal bairro tem uma origem assim. Você sabia que tal bairro tem essa história? Você sabia que tem? Porque a hora que eu vi a fotografia que tem no site, eu acho que até no site da prefeitura, é a Igreja da Piedade com o Divino Espírito Santo na frente. Eu falei, pronto, era tudo o que eu queria ver. Uma igreja que foi construída por uma elite rural da região e a festa do divino que é popular é do povão. Então, veja como esses elementos aparecem nas mãos de fácil apropriação pela própria população. Então, veja, eu acho que, pensando um pouco nessa direção, uma das provocações que eu queria deixar aqui, já que me disseram e o próprio Ivo disse que é para deixar a provocação para a gente pensar, eu vou deixar, que é um pouco essa questão de pensar a própria cultura enquanto educação e uma educação para a cultura e uma educação para a comunicação. Pegar esse eixo, fazendo a seguinte questão, de que a gente tem que começar a deixar de trabalhar ou pensar numa educação bancária, aí vocês vão me dizer, mas a gente está dentro da senzala da sala de aula, com todos os feitores na nossa cabeça. Mas eu acho que a construção do conhecimento, ela passa um pouco e ela tem meios, ela tem quilombos. Eu diria que a sala de aula tem quilombos. Por quê? É possível, eu acho, que construir, dentro mesmo deste conhecimento, uma proposta, uma vez que tenha uma localidade, como Suzano, com perspectivas abertas, tanto na área da secretaria, ou da própria educação, cultura, comunicação e educação, um canal de diálogo que vocês devem se apropriar e podem se apropriar, de certa maneira. Acho que é bem isso. E uma visão de educação, não educação bancária, como o Paulo Freire falava, essa educação mais instrumental, de números, que a gente tem visto, mas pensar um pouco em trabalhar uma educação para si. O que é essa educação para si? A cultura para si. Eu acho que a gente está vivendo muito esse momento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que todas as populações locais, indígenas, descendentes e nacionalidades específicas, de viver uma cultura para si. E graças à globalização. Porque você tem um momento de globalização, de homogeneização, e pipocou no mundo inteiro. Olha, eu não sou isso aí. Eu não sou essa globalização. Eu sou esse local. Como é que fica a questão local? Então, acho que pensar em uma educação para si, em uma cultura para si, assim como em uma comunicação para si, é justamente voltar os olhos para esse potencial que a gente carrega. Para um potencial que, é claro que você tem todos os trâmites, os modelos que devem ser atendidos do ponto de vista de uma rede de ensino, de uma rede de cultura e tudo mais, mas eu acho que essa criação e essa conclamação para você poder mostrar aquilo que emana dessas práticas diárias, eu acho que é um grande avanço. É poder olhar para nossas próprias práticas. E acho que isso tem sido um ponto de interrogação, é uma proposta de trabalho, na verdade, acho que todos nós temos que procurar seguir, e que, de certa maneira, redescobre, procura redescobrir, eu acho que dentro da cultura, aquilo que a gente mantém um pouco, às vezes, até procurar esconder, procurar ocultar, que é a reconquista da identidade. A primeira Conferência Nacional de Cultura aprovou, em 2005, como sua primeira prioridade, a democratização dos meios de comunicação e a regionalização do conteúdo. Então, essa relação, mesmo que não estivesse nos eixos propostos naquele momento da primeira Conferência Nacional, ela ficou muito clara, do ponto de vista dos participantes da primeira Conferência, do ponto de vista de qual era a prioridade. Não foi necessidade de mais espaço, nem foi o orçamento, que é uma pauta tão prioritária para todo mundo, acabou. Qual foi a grande prioridade da Conferência Nacional de Comunicação? que a gente tivesse direito a democratizar o acesso, a regionalizar o conteúdo. Qual a influência que a TV e a rádio passam para você? Se você for na loja, você vai perceber que você passou a vestir um monte de bata indiana. Quando a gente pensa essa influência, e que agora você compra um celular que você vai assistir TV, você pode assistir TV o dia inteiro, porque antes você tinha que chegar em um lugar para ver a TV. Agora você não precisa mais, você pega o celular e fica vendo TV. Você está no ônibus, está vendo TV. Ou está na internet. onde você busca o seu conteúdo? Porque se você, se a gente tem um público aqui que é basicamente professores, os seus alunos hoje buscam conteúdo na internet. Eles veem televisão de uma outra maneira. Mudou a mídia. Você continua vendo TV, você continua comprando o Sari porque você viu na novela. Mas temos aí uma outra geração e uma outra lógica que vem sendo implementada de estabelecer outras mídias e, portanto, outra produção de conteúdo, que é onde eu quero chegar do ponto de vista da cultura. Que conteúdo é esse que a gente está falando? Eu vou fazer um recorte para a minha área de museus. Você duvida do que você vê no museu? Você leva o seu aluno lá, você discute com o que você está lendo? Digamos que Suzano leve os seus alunos no Museu do Ipiranga. Eu imagino que as escolas aqui devam levar os seus alunos no Museu do Ipiranga. E eu sou museóloga. Você discute com o que está na parede? Ou você lê a parede, pede para ele copiar da parede e fazer um trabalho para você? Você já percebeu que a gente que é museólogo pode ser um bando de mentirosos? Porque, afinal de contas, eu pego aqui, tem o celular do Ivo, tem a caneta que ele está usando, e aí o Ivo é uma pessoa importante. Aí eu coloco lá o celular do Ivo. O Ivo era uma pessoa completamente interessada em comunicação. E, de repente, esse celular é modernésimo, ele mal sabia ligar. Eu faço a leitura do objeto, escrevo o que eu quiser lá, e você vai levar o seu aluno e vai repetir para o seu aluno o que está escrito lá. Por isso que eu vivo brincando, como os museólogos podem ser grandes mentirosos. Porque a gente pode pegar um conjunto de acervos e escrever qualquer história. E por que, quando você leva o seu aluno na escola, você não discute o que está havendo lá? Por isso que eu sempre brinco que os museus são os espaços privilegiados em que, na verdade, você comunica, porque é pura comunicação. Você vai lá para assistir um processo que é de comunicação, para interagir com aquele ambiente. É um processo privilegiado de educação, porque é um espaço alternativo. E é um espaço privilegiado também do ponto de vista da formação cultural. porque o que está no museu reflete um determinado coletivo que conta a história que o museólogo, o diretor no museu e a política cultural quiser. É bem verdade. Tanto que a história dos índices é contada de maneira... Vale o colonizador e o poderoso. O que vale na história de São Paulo, na visão de quem está de fora, é a história dos bandeirantes, a força dos bandeirantes. Não tem a força dos indígenas em São Paulo. Tem a força dos bandeirantes que desbravaram este lugar e que alcançaram esse poder. Então, nós estamos falando de conteúdo e estamos falando de espaço. A gente tem a noção de que o espaço, tem os espaços que são os privilegiados de você realizar a relação cultura, comunicação e educação. E você está falando de que o conteúdo é disponibilizado lá. Ou seja, se tudo pode ser inventado, qual é o conteúdo que você percebe? Onde você busca o seu conteúdo? Hoje, no mundo globalizado, tem professor que discute com o aluno. Não quero que você faça pesquisa no Wikipedia. Por que eu não quero que você faça pesquisa no Wikipedia? Porque quem faz o processo do Wikipedia é um processo colaborativo. Diz que, não necessariamente, quem escreveu o Wikipedia é um especialista. Porque hoje qualquer um produz conteúdo. qualquer um, você pega o seu celular, o mesmo celular que, de repente, ele não sabe usar, e faz um filme. Você pode pegar o vídeo que está saindo daqui e, daqui a cinco minutos, postar a minha fala no YouTube. Você pode pegar uma música que o grupo da sua escola fez e postar no MySpace. E, de repente, algo que ia ficar restrito à sua escola pode, hoje, estar em uma rede que envolva milhares e milhares de pessoas. O conteúdo mudou. O conteúdo não é mais só seu. E, ao mesmo tempo que ele era seu, ele também passa a ser utilizado e reutilizado de diversas maneiras. Mudou a forma de fabricar conteúdo. Essa é uma noção que muda toda a relação cultura, comunicação e educação. Porque, se qualquer um produz conteúdo, até mesmo para quem está no segmento da arte, o próprio potencial do artista vai ter que se pensar, se repensar do ponto de vista do seu trabalho para poder garantir que o seu trabalho seja considerado um trabalho artístico. Porque o que diferenciava uma pessoa que era música antes? Uma carteira do OMB? Da ordem dos músicos? Diferencia um músico de um não músico? E o processo da qualidade se dá porque você tem registro? Mudaram as relações. Daí que a gente tem que pensar. Se a gente tem agora esses vários espaços alternativos de divulgar e disponibilizar conteúdo, não sei se a grande questão que a gente tem na nossa sociedade hoje é o acesso. porque hoje a gente tem o espaço para construir a mídia alternativa. E é aí que eu acho que é a grande provocação aqui. Que equipamentos, do ponto de vista de mídia alternativa, tem a cidade de Suzano? O Ministério da Cultura tem um programa interessante chamado Pontos de Mídia Livre. A ideia foi baseada na estrutura dos pontos de cultura. Eles lançaram um edital só para quem produz mídia alternativa. Qualquer um pode ter um blog. Eu posso montar um blog amanhã sobre a cidade da Suzano e passar a contar outra versão dos fatos. E fazer isso de um processo interativo de que eu não preciso reproduzir o que o jornal diz. Você hoje tem milhares de possibilidades em redes que não são mais... Você não precisa mais acreditar no jornal. Você pode entrar na internet e pesquisar o fato de uma outra maneira. E está lá a outra opinião. Você hoje tem meios alternativos de pensar isso. Que meios alternativos a gente tem? Que fomento que a gente pode produzir através da cidade de Suzano? Que fomento essas mídias alternativas a essa produção de conteúdo? E aí eu estou falando de filme, estou falando de música, disponibilização, equipamentos voltados para a inclusão digital. Onde isso está na cidade de Suzano? De que maneira? Porque isso é eminentemente construído na relação cultura, comunicação e educação. Porque você tem que educar as pessoas para produzir esse material. Você tem que... Esse material está baseado em uma lógica da cultura digital e ele precisa ser comunicado, ele precisa ser disponibilizado para poder disputar esse poder. Esse poder que é a influência da novela de te fazer vestir um sari. Precisa disputar esse poder. E esse poder tem que ser disputado em algum lugar. As grandes TVs, elas vão continuar existindo, porque elas estão inseridas em uma lógica do mercado e elas atuam com o entretenimento voltado para vender. Como a TV ganha dinheiro? A TV ganha dinheiro nos 30 segundos de intervalo. Quanto maior o ibope que tem, mais caros são esses 30 segundos. É assim que ela ganha dinheiro. Portanto, ela só vai colocar naquelas duas horas, naquela uma hora de novela, o que vai dar 30 segundos caros. Ponto final. Não vai passar aquele documentário sobre os guaranis. Não vai passar. Isso é algo que não está na lógica do mercado. Agora, onde é que deveria estar a lógica do mercado? Numa grande rede que fosse interesse público. E acho que vocês ainda têm aqui uma TV em São Paulo, que é a TV Cultura, que, do ponto de vista, ainda que tenha todos os problemas administrativos que a gente ouve falar, que, do ponto de vista de conteúdo, ainda é uma produtora com qualidade, produz material de qualidade. Agora, até que ponto a produção cultural de Suzano alcança a produção cultural, alcança o espaço da grade de TV Cultura de São Paulo? Por que Suzano não pode pensar em uma rede própria? Não vai ter sua rádio, não vai ter sua TV, não vai ter sua rádio e TV pública. Acho que isso é uma demanda para vocês discutirem de como construir isso. e isso não é uma demanda que tem que partir só da prefeitura, porque se a cidade também não identifica que tem necessidade de ter um canal próprio, um canal comunitário, um espaço de construção e reflexão da sua memória e da sua identidade através desse espaço, também não é tarefa só do prefeito, é tarefa da sociedade pensar como fazer isso. Para terminar, na verdade, um pouco mais para amarrar, eu quero dar dois exemplos do Rio de Janeiro que operam muito bem na relação em cultura e educação. Um é um projeto chamado Bairro e Escola, que também é uma prefeitura de Nova Iguaçu. de Nova Iguaçu. de Nova Iguaçu.